Causos e histórias, a gente veio trazer uma curiosidade aí pra vocês verem. Perto da barragem Porto Colômbia, um ninhau. Vocês nunca devem ter visto aqui em Planura, ó. Olha aqui. Olha os filhotinhos lá no ninho, dos Cabeça Seca. Por quê? Porque aqui tem uma alimentação muito farta, né? Então eles ficam aqui, ó o barulho. Muito filhote, olha os ninhos lá, ó. Alex, se puder dar um zoom. Olha os dois filhotinhos com os pais lá, um monte de filhote, um ninhau todo, né? Essa maravilha que é o Rio Grande aqui abaixo. E alimentação farta, onde eles podem se reproduzir. E reproduz com muita qualidade, porque aqui é uma área mais protegida, né? E eles fazem um ninhau, parece que eles sabem disso, né? Tá perto da barragem, o pessoal quase não vem pescar, né? Perto da área proibida, então eles se reproduzem bem. Causa Histórias hoje veio trazer uma curiosidade aqui pra vocês. Um ninhau numa ilha perto da barragem Porto Colômbia. Valeu, galera. Legal. Vou passar aqui, pertinho. Olha o ninhau aí, ó. Cheio de ninhos. Aí dá pra você dar um zoom agora, né? Ó, pode desligar, pode desligar. Olha os filhotes lá, e os pais. Olha o tanto de árvore, o tanto de ninhos. Deu legal. Olha. Olha lá pra dentro, como é que eles estão vocalizando. Aqui, ó, nesse ninho aqui de cima, tem três, quatro filhotes. Dois ninhos e quatro filhotes. E os pais estão olhando. É, deixa eu ver que a canoa tá descendo. Aí a gente foi conseguir visualizar. Ó, chegando mais um pai aí. Você adora um peixe, gente. Isso come um peixe, né? Um peixe veiaco, né? É, os filhotinhos lá, ó. Alex, se você puder aproximar. Olha o ninho. Aí eles vocalizando um com os outros. Um filhote lá. Muito, pássaro, é muito, não. Os filhotinhos, os que tá menos encardido, né? Ainda não foi na água, ainda. É, Léo, filho. É isso. O que você passa, o que vai ensinar, o que vai? Olha lá que ele. Minha filhotão, lá tem o Pino Jardão, olha. Isso aí. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.